Com o objetivo de discutir e aprimorar o projeto do governo que trata da reestruturação da carreira dos servidores da saúde em tramitação na Assembleia Legislativa, os deputados Mauro Rubem e Antônio Gomidi reuniram-se em audiência pública na manhã desta quarta-feira. Representantes sindicais solicitaram a equidade e a valorização dos servidores. O que nós estamos propondo é que seja dado um reajuste igual para todos os trabalhadores e principalmente que não retire ninguém do plano. O que nós estamos vendo hoje é uma injustiça sendo feita com os auxiliares de saúde. Então profissionais que são extremamente importantes para o sistema único de saúde estão sendo deixados de fora desse plano. Nós temos uma aberração, por exemplo, funcionários que têm muito menos tempo de carreira vão entrar muito mais avançados no plano do que colegas que têm às vezes 30 anos de trabalho que vão, por ter um salário menor, vão percorrer uma distância muito grande ainda para chegar ao final do plano. Durante a audiência pública, os parlamentares questionaram a exclusão de categorias na reestruturação e solicitaram ao governo um tempo de maior discussão antes da aprovação da matéria. Deixar uma incerteza aí na geladeira, os que têm essas mesmas categorias, esses cargos e que estão aposentados, e a equalização do índice de reajuste que está sendo feito em algumas categorias recebendo mais do que outras como médico e dentista em detrimento das outras categorias. Nós temos aqui um debate que é importante dentro da Assembleia para poder sensibilizar o governo e fazermos emendas necessárias para que esse plano de carreira realmente seja condizente com a carreira daquele que realmente entrou como concurso público que hoje está sendo defasada. O secretário da Saúde, Sérgio Vencio, participou do encontro juntamente com o subsecretário da pasta, Alexandre de Martini. Os representantes do governo explanaram sobre a matéria e colocaram-se à disposição para novas discussões. Quando veio o plano, obviamente tem uma série de questionamentos que todo mundo fez. Eu comentei com o deputado Mauro Rubio e falou assim, o meu único medo é o seguinte, essa é uma janelinha muito estreita que abriu para a gente. E uma vez que a gente conseguir isso, a gente vai deixando coisas para trás. A gente não pode correr o risco de abortar o processo. A ideia com relação a esses enquadramentos é isso. Como não tem uma relação direta com o tempo, porque é uma nova concepção, o enquadramento deve ser feito por uma adequação do valor. Então o valor do vencimento base hoje vai ser comparado com essa tabela e o servidor enquadrado no valor diretamente superior, porque nós não temos como fazer redução salarial do salário base do servidor. O líder do governo na casa, deputado Wilde Cambão, também se colocou à disposição para o diálogo. Todas as discussões de injustiças que chegam até a minha liderança, que o Mauro já trouxe, que outras pessoas o trazem no meu gabinete, eu tento buscar resolver e tento buscar o consenso.